Aí galera do meu canal Amante da Sabedoria, eu tô aqui no evento aqui no Caiteca, na pista de avião aqui. Tá tendo encontro de carro antigo aqui, e de avião. Vamos olhar nos carros. Só carro top. Esse carrão que tem. Olha. É outro. Aí, esse daí parece um dos caras lá na vida. Um puma. Um apalão. Que viçosa. Os caras pulando de parapente. V12, BMW. Daqui de dias fora. O farol dela levanta ali na frente. Top. Vou vir aqui. Um piscão. Um piscão. Comodoro. O que eu quero? Como aí? Outro. Vamos lá. 저희. meia. Esse fusca, hein? Deu valer umas duas vezes o meu celtinho. E o que acontece? O que acontece? O que acontece? Olha o fit 147 Meu tio tinha um lá de São Gonçalo do Rio Meu tio tinha um Andava pra tudo do lado Olha os aviões lá Top Daqui de Esfora Daqui de Esfora Pode ser as placas de Mercosul Você não sabe nem de onde que é a porra do carro Da moto, não sabe de nada mais Acabaram com a porra das placas do Brasil Ele é trazido desse carro? Coisa chica Olha o dron Você viu o moço pulando lá? Olha lá Olha o montão de avião ali ainda Vamos lá ver o avião, peraí Só grava A gente vai lá ver os aviões Tá, daqui a pouco a gente pega Olha o carro aí Olha o carro aí Olha Olha Fisa linda, hein? Esse carro vale a fortuna, né? Olha o carro aí Rodão Boja Boja Vou lá pegar Vou lá pegar Dá a mão Olha esse aqui, irmão Olha o carro aí Tá bom, não? É, põe a mão, não? Olha o carro aí Olha o carro aí Grandão Vai lá Oi O carro aí Olha o carro aí Não que chama? Esqueci o nome dele Ele é machucado, né? Ele é machucado, né? Põe a mão na fita, não? Opa, vai aqui pra cá É, só pra gravar aqui, ó Esse carrão, né? Dart de luxo Olha o drone Olha o drone Põe a mão na fita, não? Quer que o moço brinca aqui? Ah, tem uma caveirinha ali, ó Olha lá Olha a caveirinha lá Olha a caveirinha lá Olha lá E aí? O carro do... Fica aqui Do... 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 É, do... É, do... É, do... É O que que chama? Sobrenatural Sobrenatural É Esqueça, não, cara Essa... O Bruno tem as obras no V2 Maranhão Ele anda muito pouco no V2 Maranhão Got it